E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, um vídeo um pouquinho diferente, aí eu vou fazer um estilo vlogzinho aí rapidinho porque tá uma correria esse fim de ano aí com montagem de treinos, reforma no boxe e tudo mais, tem que deixar tudo certinho mas acabei não falando nada sobre Dubai CrossFit Championship, esse negócio que eu botei aí na tela aí pra gente acompanhar junto mas eu recebi a dúvida aqui do Luciano, 19, deve ser 1991, falando, pô, você não vai comentar sobre o Dubai CrossFit Championship e tudo mais? Bom pessoal, pra quem não sabe do que eu tô falando, já falei em uns vídeos atrás aí que a gente ia ter eventos sancionados que iam dar vagas pro CrossFit Games e a gente teve um esse último fim de semana, que é esse aqui, o Dubai CrossFit Championship nesse campeonato aí, eles deram vagas pro individual masculino e feminino e pra uma equipe no individual, opa, vamos pra equipe, primeira equipe, primeira equipe classificada pro Games já de 2019 CrossFit Invictus, o time formado pela Lauren Fisher, o Regan Huggby, o Rasmus Andersen e o Tommy Vias eles ganharam a competição e aí no individual a gente tem os campeões foram o Matthew Fraser e a Sam Briggs muito provavelmente se você acompanha aí CrossFit, acompanha o canal, talvez você já saiba disso algumas coisas que o Vinícius perguntou, seguinte, ele pediu pra comentar um pouquinho sobre como é que foi o campeonato que eu achei do campeonato, algumas coisas que a gente precisa comentar aí, que o portal Morning Chow Cup levantou que esse site aqui, que eu sempre uso de referência aí pras notícias, que ele botou nessa notícia aqui ó que ele, que é essa que aparece o Dave Castro aqui, que ele fala da falta de ter o livro de regras do ano que vem ainda pra temporada do ano que vem, de 2019 e já tem um campeonato que vai dar vaga, isso quer dizer é, Matthew Fraser, a Sam Briggs e a CrossFit Invictus ganharam uma vaga mesmo antes da gente ter um livro de regras tá, então é um negócio aí meio esquisito, meio complicado mas, infelizmente é assim, ou felizmente, não sei é assim que aconteceu, eles já tem a vaga, mas a gente ainda não tem as regras isso quer dizer que, é, eles estão com a vaga garantida e tem regras aí ainda que não foram definidas tá, meio esquisito isso, tá é, e aí também teve um problema, esse fim de semana eu até tentei dar uma assistida ali é, mas teve um problema muito grande com a transmissão, a transmissão não rolou muito legal é, eu não consegui ver nada, toda vez que eu tentava entrar, ela tava offline e também teve um problema com músicas de direitos autorais, é, no que já tava gravado então o que eles gravaram e postaram no YouTube pra assistir depois como tinha música aí, é, famosa tocando, é, o YouTube bloqueia, né eles tem um sistema que bloqueia essas músicas que já são, é, músicas conhecidas, músicas de artistas famosas então por isso os vídeos estão bloqueados, então não deu pra ver muita coisa bom, pessoal, então é isso aí, a ideia é fazer esse vídeo curtinho aí só pra manter vocês atualizados é, tô correndo aqui pra ajeitar tudo, é, quarta-feira sai um vídeo novo aí pra vocês beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, vídeo curtinho, vlog style, valeu